Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer os Jutsu mais poderosos de cada membro da Katsuki do anime Naruto. E players, comenta aí, qual membro da Katsuki é seu preferido e o porquê? E galera, meta de 30 mil likes nesse vídeo pra deixar ele bombando, beleza? Conto com vocês. É isso, sem mais de longos então, bora pro vídeo. E vamos começar com Deidara e a sua C-Zero. O Deidara é um nicho que guia em caia bem peculiar da liberação de explosão. Que ele utiliza em conjunto das suas argilas, aonde ele forma criaturas com o auxílio de bocas em suas mãos. E a forma mais elevada da argila explosiva de Deidara e a sua arte final é o C-Zero. Que é uma técnica suicida usada como seu último recurso, sendo uma técnica ofensiva muito poderosa. E para utilizar o Deidara revela uma boca em seu peito, similar a suas mãos, porém bem maior. E que possui uma conexão direta com seu coração, a fim de conseguir uma quantidade gigantesca de chakra. Depois de desfazer os pontos, o Deidara se alimenta com uma grande quantidade de argila. E em seguida ele amassa o chakra diretamente nos meridianos do coração. E continua com isso até o momento final da explosão. A sua Kiginkai então se manifesta e todo o seu chakra começa a fluir por todo o seu corpo. Que vão lentamente produzir uma bola a partir do corpo de Deidara. Que finalmente explode e produzir uma explosão original que abrange um raio de 10 quilômetros. E agora vamos com a técnica de maldição, controle da morte pela possessão de sangue do Hidan. E essa técnica do Hidan é um Junjutsu, ou seja, uma técnica de maldição proveniente do jashinismo. A religião seguida pelo Hidan e o principal meio dele conseguir imortalidade segundo ele. E ela é uma técnica ofensiva sem rank definido. Nela o Hidan primeiramente precisa do sangue do seu adversário e então ingeri-lo. Automaticamente a pele do Hidan se tornará escura com marcas brancas por todo o corpo e similar a um esqueleto. E essa mudança é chamada de modo ritual. Depois disso é importante que o usuário crie o símbolo de jashin no chão e fique no centro dele. Que serve de ligação entre o usuário e a vítima. E dentro desse círculo, todo o dano que Hidan causar em seu próprio corpo será automaticamente causado em seu oponente que teve seu sangue ingerido. E com isso o Hidan pode derrotar seus inimigos com bastante facilidade, seja rápido ou mais lento. E caso ele seja forçado a sair do centro do desenho, a ligação com sua vítima é rompida e o processo deve ser realizado do início. Mais um em termos o revestimento de corpo do Zetsu Negro. As habilidades do Zetsu Negro são tanto peculiares e até mesmo desconhecidas, mas a sua principal habilidade é o revestimento de corpo que é uma técnica de Kinyu Jutsu. Que são técnicas que se baseiam em absorver chakra de seu oponente. E ela é uma técnica sem rank e única do Zetsu. Com essa técnica o Zetsu envolve e reveste o corpo de seu alvo, podendo tomar algumas ações, como já citado, de absorver o chakra do mesmo, mostrar algum acontecimento que ele tenha gravado, ou ainda seu principal uso mostrado com o Zetsu Negro e revestir o corpo do Obito. Podendo utilizar seus Jutsus e inclusive a sua Kiki em Kai. Mais um em termos a liberação de água, mil tubarões de alimentação do Kisami. O Kisami é um dos ninjas mais poderosos do Takatsuki e um dos ninjas com mais chakra em Naruto. Ao ponto de ser apelidado como beiju sem cauda devido a suas reservas gigantescas. E ele é um especialista em Jutsu derivados da liberação de água e entre eles um específico gerou uma variação bastante absurda. O Kisami possui um Jutsu da liberação de água 5 tubarões famintos, aonde ele é capaz de criar 5 tubarões que partem para cima do seu inimigo. Mas devido a sua quantidade completamente absurda de chakra, ele é capaz de criar a variação de grande alcance de 1000 tubarões de alimentação. Que é um ninjutsu de rank B bastante poderoso, aonde em vez de 5, como no nome, ele invoca 1000 tubarões que partem para cima do seu inimigo em uma onda gigante. E agora vamos com o Jiongo do Kakuzu. O Jiongo de Kakuzu é um kinjutsu, ou seja, uma técnica proibida de Takigakuri que funciona de forma suplementar. Com ela, o corpo do usuário se torna uma espécie de boneco de pano, com milhares de fios por ele, que dá acesso a diversas técnicas e utilizações. Como por exemplo, costurar ferimentos ou até mesmo recuperar membros perdidos, bem como esticá-los para atacar o inimigo a longa distância. Mas o principal e mais sinistroso desse Jutsu é o fato de Kakuzu poder abrir os corpos de suas vítimas e tirar os seus órgãos e assim plantar em si mesmo. Incluindo corações que aumentam sua expectativa de vida e davam a ele uma pseudo imortalidade. Com isso, Kakuzu, além de ter seu próprio coração, poderia ter outros quatro, que inclusive variava conforme ele queria. Uma vez que tomaram os corações, ele assumia as técnicas do ex-dono para si. Próximo temos a técnica do papel de pessoa de deus da Conan. Essa é uma técnica de Hakiya baseada em Kayako Jutsu, que são técnicas de explosão. E essa tem a fama de ser a técnica final de Conan, e ela serve para ataque e defesa como suplemento também. E ela utilizou essa técnica especialmente contra o Obito, aonde ela faz com que o Laga Megakura seja partido em dois, resultando na criação de um enorme abismo abaixo dele e aonde ele cairia até o fim. E para aumentar a letalidade do ataque e limitar possíveis formas de defesa, Hakuya mistura 600 bilhões de papéis explosivos preparados com seu papel normal. Aonde, segundo ela, geraria uma explosão que duraria 10 minutos sem parar. E isso foi feito em específico pensando em combater os 5 minutos de tangibilidade limitada pelo Obito. E essa técnica é extremamente poderosa e são poucos ninhos que poderiam de alguma forma sobreviver a ela. Como é o caso do Obito que precisou do Izanagi para que pudesse escapar da técnica. Próximo temos a reencarnação do cadáver vivente do Orochimaru. Essa técnica do Senin das Cobras é um jutsu proibido de Rank S que funciona de forma suplementar. E esse jutsu foi desenvolvido por Orochimaru e permite que ele transfira sua alma para o corpo de uma outra pessoa. O que em teorias, feito constantemente, acaba dando uma imortalidade para seu usuário. O Orochimaru, no entanto, só pode executar essa técnica uma vez a cada 3 anos. E para usá-la, o Orochimaru assume sua forma real de cobra e engole aquele que será o hospedeiro. E então os jutsu acabam partindo para uma dimensão paralela. Lá, o Orochimaru se aposta na mente do seu hospedeiro. E o seu corpo de cobra acaba morrendo enquanto as almas que foram possuídas continuam vivas dentro de si. E agora vamos com os 6 caminhos de pen do Nagato. Essa é uma técnica de Kegienkai, uma vez que apenas portadores do Rinnegan podem utilizá-la. Com ela, o Nagato pode enviar receptores de chakra em cadáveres e assim controlá-los como desejar, sendo que o corpo de seu amigo Yahi que foi o principal usado, inclusive para se apresentar como líder da Katsuki. O Nagato usou 6 corpos diferentes, onde cada um deles aparentemente possui um uso específico em batalha, condições e técnicas diferentes. Sendo elas o Caminho Deva, que é aparentemente o principal deles, que permite de certa forma manipular a gravidade, mas especificamente as forças atrativas e repulsivas. O Caminho Ashura, que concede a seu usuário membros mecanizados, armas e armaduras. O Caminho Humano, que dá capacidade de remover a alma e lera mente de uma pessoa. O Caminho Animal, que permite que o usuário invoque uma grande variedade de criaturas. O Caminho Preta, que pode absorver todas as formas de chakra, incluindo a maioria dos ninjutsus. O Caminho Naraka, através do qual pode se invocar e controlar o Rei do Inferno. E o Caminho Exterior, que governa sobre a vida e a morte, resultando assim nos 6 caminhos de pen, que juntos são quase invencíveis. Mais um e temos a Técnica Vermelha Secreta, Performance T100 Marionetes, do Sasori. O Sasori é um dos mais habilidosos e fortes usuários de marionete do mundo de Naruto, sendo conhecido por transformar o corpo de suas vítimas em bonecos para serem usados por ele, mas mantendo seus canais de chakra para utilizar suas habilidades em vida. A Técnica Vermelha Secreta, Performance T100 Marionetes, é um ninjutsu de Rank S com alcance ilimitado, que serve tanto para ataque quanto para defesa e suporte. Para usá-lo, o Sasori revela normalmente sua forma final, onde seu próprio corpo vivo virou uma marionete, e ele então remove um bergaminho de suas costas e um compartimento em seu coração, liberando milhares de fios de chakra, que atinge o bergaminho e revela suas 100 marionetes com manto vermelho. E isso prova a habilidade do Sasori, uma vez que os melhores usuários de marionete podem utilizar no máximo 10 delas, sendo uma por dedo no caso, já ele pode utilizar 100. E agora vamos com o Itachi e o seu Susano com Espelho de Yates para Toitsuka. O Susano é uma técnica de ranking definida, exclusiva de portadores do Sharingan. Ela é uma das técnicas mais poderosas do mundo, e em especial o do Itachi possui grandes habilidades. O Susano por si só é muito poderoso e resistente, mas o do Itachi contava ainda com a Espelha Toitsuka, que é uma espada mágica que era capaz de enviar para uma realidade paralela tudo aquilo que ela perforasse. E nessa realidade, o alvo estaria preso no Genjutsu Eterno, e em conjunto disso, o Susano do Itachi utilizava o Espelho de Yata, que era capaz de refletir qualquer golpe das 5 liberações de natureza direcionados a ele, tornando o Susano do Itachi praticamente uma arma imparável de combate. E agora vamos com o Kamui do Obito. O Kamui é uma técnica baseada em alteração do espaço-tempo, e é usada principalmente como forma suplementar. Com essa técnica, o usuário se torna capaz de transferir objetos e pessoas para uma outra dimensão e trazê-los de volta para o plano real, sendo uma técnica de espaço-tempo que supera até mesmo as técnicas de Tobirama e Minato. E apesar de funcionar em conjunto e de uma mesma forma, o Obito, por possuir apenas o olho direito, possui algumas características. O olho esquerdo é capaz de transferir algo que esteja no campo de visão do usuário para outra dimensão, enquanto o olho direito possuído pelo Obito tem a capacidade de transportar alvos que estejam próximos a ele, uma vez que aparentemente é necessário que o Obito esteja em contato físico com esse alvo. No entanto, o principal uso desse olho funciona com a sua intangibilidade. Quando ativado em qualquer parte do corpo do usuário, quem entra em contato com outro objeto tem a sua consistência física teletransportada para a dimensão do Kamui, fazendo parecer com que o usuário possa atravessar objetos sólidos. Tornando intangível pelo seu corpo, o usuário pode esconder a sua presença completamente e apagar todos os vestígios de seu chakra uma vez que está em outra dimensão. Isso também permite que o usuário viaje livremente através do chão. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que muito tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa gain de players. Do mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu!